Como assim, André? Quer dizer que se eu fizer um curso em uma escola profissionalizante eu estarei jogando dinheiro fora? Sim e não ao mesmo tempo, meu querido. E eu posso afirmar isso com propriedade. Afinal, eu aprendi muito mais durante a minha vida profissional do que na faculdade, por exemplo. Eu aprendi muito mais fazendo do que apenas estudando. Por isso, no Top 5 de hoje eu vou mostrar 5 sinais que me fazem passar longe de uma escola técnica ou curso profissionalizante que não tem qualidade. Se você ver um desses sinais daqui pra frente, fica atento que isso indica que você vai perder tempo estudando e não definitivamente aprendendo. Uma coisa que temos que ter em mente é, um bom curso é aquele que irá conseguir conciliar as aulas teóricas com a vivência prática. E este é o primeiro item do nosso Top 5 de hoje. Eu criei uma palavra que resume esse assunto, que se chama profissionais. Professores, profissionais. Pois é. Escolha cursos em que os professores têm vivência de campo. Que realmente estão ou já estiveram no mercado de trabalho por um bom tempo, tá? Procure cursos que o tutor seja dois em um. Ele seja profissional, pra mostrar a experiência de campo dele, passar isso pra frente. E principalmente ele seja professor, pra conseguir ensinar tudo o que ele sabe. Isso é meio óbvio também, né? Você prefere ser operado por um médico que decorou um livro de medicina ou por um cirurgião especialista. Com os cursos de elétrica não é diferente. Fuja de cursos em que os professores nunca sequer cravaram uma haste de aterramento no chão. Fica a dica aí. Se você optar por fazer um curso presencial, a primeira coisa que eu recomendo é que você faça uma visita ao laboratório prático. Dá uma conferida no tipo de material que tem disponível para aprendizado. Infelizmente, a grande maioria das escolas que eu visitei até hoje, elas estão completamente desatualizadas. Eu já fui em escolas em que os alunos estavam instalando ventilador de teto que nem se fabricava mais. Que as tomadas eram todas no modelo antigo, aquelas famosas focinhas de porco, que não tem aterramento. Tudo com o parafuso espanado, de tanto outros alunos apertarem. Enfim, situações horríveis para o aprendizado. Você é mais estresse tentando instalar alguma coisa do que você realmente instala. Dá uma conferida nessa parte. Estando tudo mais limpinho, com equipamentos mais modernos, aí já é um bom indício. Diferente disso, mete o pé, pula fora porque não vai dar certo, não. Agora, se você optar em fazer online, aí você tem como comprar e ter a garantia de reembolso em até 7 dias. Isso é lei. Se você começou a assistir as aulas, o áudio dos vídeos está ruim, a imagem está escura, está embaçada, não tem foco na câmera, o material usado é ruim, o professor não consegue passar direito o conteúdo e está só gravando vídeo ali. Cara, nem insiste. Pula fora porque é certo que foi apenas mais um querendo ganhar dinheiro fácil na internet, sem realmente entregar algo de valor e qualidade para o cliente. E por a Engerhal ser uma das maiores referências de ensino nesse mercado, eu posso bater no peito sim e dizer que tem muita gente vendendo gato por lé por aí. Infelizmente, a grande maioria dos cursos não ensinam a analisar, a encontrar e a resolver pequenos problemas elétricos que podem e irão aparecer no seu dia a dia. Isso acontece que muitas vezes quem está dando aula não é ou não foi um profissional de campo, que realmente enfrentou e solucionou problemas no dia a dia. Por isso é altamente importante dar uma avaliada se o curso que você vai se matricular oferece aulas que te ensinam o passo a passo para resolver problemas, ou pelo menos desenvolva a sua capacidade técnica e intelectual de descobrir defeitos. Os cursos da Engerhal, além de ter aulas práticas simulando problemas reais do dia a dia e explicando o passo a passo para detectar e resolver os B.O.s, ele possui também vídeos de obra, nos quais a gente faz questão de pegar aquela situação e estar compartilhando com as pessoas como foi que a gente fez para resolver aquela bucha ali. Então, fuja de cursos que têm conteúdo programático apenas teórico e fechado ou baseado nos padrões normativos e blá, 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 blá. Felizmente, a norma não ensina a gente a tirar defeito, tá? Isso a gente aprende na vida, na luta diária mesmo. Então, aprenda com pessoas que tiram defeito, né? Quando você é empreendedor, ter uma visão mais abrangente é o que te fará se diferenciar dos demais concorrentes. Saber administrar o seu negócio é muito importante, como traçar metas de crescimento, administrar a compra de materiais e ferramentas, né? Controlar as despesas, como, por exemplo, o carro, né? O meio de locomoção, telefone, água, luz. Bom, muitos profissionais acabam não se destacando no mercado de forma autônoma justamente por falhar nessa etapa. Então, se você está em busca de aprender elétrica, para trabalhar por conta própria um dia, para ter o seu negócio, já começa a buscar cursos que vão te ajudar nessa parte, de tocar o seu negócio, e não cursos de aprendizagem industrial, por exemplo. Porque o objetivo desse sistema é formar profissionais para atuarem na indústria, ou empregados mesmo CLT. Se o seu sonho é ter o próprio negócio e não quer estar fichado, busque cursos e escolas que também irão te ensinar a tocar um negócio, e não escolas que vão te formar apenas tecnicamente para a indústria e completamente despreparado para o mercado autônomo. Todo mundo precisa lidar com dinheiro, independente da profissão. Saber calcular os custos e saber precificar a sua mão de obra, assim como os itens que dissemos no top 4, infelizmente não é ensinado na maioria dos cursos. Você vai precisar aprender a cobrar o preço justo, sem o medo de estar cobrando caro ou barato demais. Você vai precisar elaborar um orçamento bem feito, bacana, que explique a sua prestação de serviço, qual vai ser o prazo de execução, qual é a garantia legal que o cliente tem na sua mão de obra. Então procure cursos que vão te ajudar nessa parte, que tenham um estudo de mercado bem feito e principalmente consigam lhe passar macetes para elaborar e fechar bons orçamentos. Só assim que o seu negócio vai decolar. Diferente disso, você será apenas mais um eletricista com conhecimento técnico aí no mercado, que só sabe reclamar da concorrência desleal e que não corre atrás de literalmente estar vendendo o próprio peixe, tá? A propósito, já que eu falei sobre reclamar da concorrência desleal, tem uma aula especial minha, tá? Que eu gravei justamente para quem quer se afastar do Zé Faísca da vida e se tornar um eletricista profissional de verdade. Ela foi feita justamente para quem não deseja viver apenas de bicos e quer se tornar aí um profissional chamado para grandes projetos. Mas é o seguinte, essa aula não está liberada aqui no canal. É só para quem tem interesse mesmo. Afinal, lá eu ensino o meu passo a passo para pegar uma instalação elétrica inteira e executar ela sem medo de cometer erros. Simplesmente matando etapa por etapa, tá bom? O link da aula está fixado nos comentários e também está na descrição desse vídeo. Se realmente o assunto lhe interessa, você quer aprender o meu processo, o meu método, clica agora nesse link que daqui a pouco a gente se vê lá na nova aula.